Olá, tudo bem com você? Nesse vídeo vou te explicar porque tomar cerveja todo final de semana é pra otário. 90% dos brasileiros todos os finais de semana gasta toda sua grana suada do trabalho na cervejinha gelada. Você já calculou quanto custa em um toda cervejada dos finais de semana. Hoje em média uma latinha de 350 ml a 2 reais e 50 centavos geladinha. O brasileiro que é viciado, não toma menos que um engradado com 12 unidades nos sábados e domingos. Vamos lá para os cálculos. 2 reais e 50 centavos vezes 12 unidades é igual a 30 reais. 30 reais multiplicado por 2 dias que é o sábado e domingo é igual a 60 reais. 60 reais multiplicado por 4 semanas é igual a 240 reais. Muito dinheiro minha gente. Pare e pense se você guardasse esse 240 reais todo mês. Ou se não quer guardar 240 reais todo mês mesmo e as pelo menos que guarde metade desse valor ou invista. Além de estar gastando em algo que não terá retorno, está também prejudicando sua saúde, seu tempo e sua memória. É memória. Porque todo bebo esquece. Controle a bebida e guarde ou invista. Infelizmente todo brasileiro só pensa num momento. Então se você pensa somente em momento. Depois não reclame quando o momento da velhice chegar e não ter nada no bolso para curtir. Quem chega na velhice não tem nada guardado ou investido. Só vai ficar esperando a morte chegar. Pense na sua velhice passeando. Curtindo, relaxando. Não fique velho e esperando somente pelo dinheiro da aposentadoria. Pois sua mente é seu ativo. Ou seja, sua mente é sua riqueza. Você é que escreve o seu livro. Pois não devemos pensar que o que vale na vida é só momento bom de hoje. Do só de agora e o futuro a Deus pertence. E sim de construir objetivos para vários momentos bons que será para a longa vida. Viva a vida sem exagero nos gastos e invista pensando no futuro. Tenha mente rica e não pobre. Muito obrigado por assistir esse vídeo. Não se esqueça de se inscrever no canal e ativar o sininho. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo.